Olá gente, então eu vim mostrar três adubos que nós podemos fazer em casa mesmo eu já falei deles separados, mas hoje eu vim falar sobre todos juntos aqui é a casca da banana, o que é que eu faço? eu junto, corto bem miudinho gente que aí depois de seca, bem seca mesmo, aí nós passamos no liquidificador tem também a borra do café gente, que pode ser com açúcar ou sem açúcar então coloco em uma bacia e deixo tomando sol como aqui tem bastante sol, então deixo tomando sol e as cascas de ovos gente, eu vou juntando, vou juntando, vou fazendo a receita, eu vou juntando e depois eu vou quebrando assim, olha gente, com a mão mesmo quebro pra depois passar no liquidificador esse é o ponto de passar no liquidificador, que é bem sequinha aí vai quebrando pra ajudar um pouco e aí pronto esses três adubos orgânicos já ajudam bastante qualquer planta, viu gente pode colocar em qualquer planta, que vai ser uma maravilha olha que beleza e esse é o ponto e as cascas da banana tem que esperar secar e a borra do café também, tem que esperar secar gente deixar bem sequinho se não tiver sol em sua cidade coloca no forno, tá? aproveita e seca a gente para mais dicas e aí e aí Vamos lá.